E Poços de Caldas, a partir de hoje, cedia até domingo, dia 23 de outubro, o Festival Rasgamundo de Artes Integradas no Parque Municipal Antônio Molinari. Gente, é um baita evento, viu? É um baita evento. Vão ser mais de 40 horas de programação multicultural durante os 4 dias de evento. E já tem como atrações confirmadas o Trio Sabiá, Enoque Virgulino, Banda Macaxeira, Joaquim Almeida, além, claro, das atrações do Rasgaceiro. Toda a programação é na faixa, é gratuita. O encontro reúne diversas formas de expressões artísticas em uma grande celebração das culturas regionais, com performances e shows das mais distintas linguagens. Tem música, tem teatro, artes visuais, cinema, cultura popular, intervenção urbana, além das atividades formativas, como oficinas culturais e rodas de conversa. O espetáculo desta quinta, no Parque Municipal, tem início às 4 horas da tarde.